Eu vou plantar um pé de ciriguela com um vaso de 95 litros. Então vou fazer a mistura que o mestre fez em cima do boi. 60 a 70% de terra, 20% de areia grossa ou vermiculita e 10% de esterco curtido de boi. Vou fazer a mistura agora e depois eu mostro como ficou. Pronto, galera. Acabei de misturar. Fiz a mistura toda. Agora vamos passar por 95 litros. Agora vou tirar o presente de ciriguela aqui. Vou trocar de base. O pezinho é esse aí. A raiz já está saindo toda para fora. Agora vou cortar um pouco das raízes como o mestre ensinou. Agora vou cortar um pouquinho dessa raiz. Aqui assim, mais ou menos. Para poder dar força para ela novamente. Pronto. Isso é o que eu tirei de raiz. Vocês podem ver. Agora eu vou replantar um vaso de 95 litros. Seriguela. Aí, galera. Ficou assim, ó. Eu, como tinha pouca argila expandida, botei por baixo a argila expandida e botei esse matinho aí seco por cima. Um vaso de 95 litros. Seriguela. Obrigado a você que curte o nosso vídeo até o final. Inscreva-se no canal. Assine o sininho aí para não perder as novidades. E siga a gente nas redes sociais. E siga a gente nas redes sociais.